Bom dia, pessoal! Vamos lá para a correção da meta 2, tá? Meta 2, antes eu sugeri esse videozinho do YouTube, olhem lá. Tráfico humano é considerado o recrutamento, transporte, abrigo ou recebimento de pessoas para qualquer tipo de exploração. Olha lá, pessoal! Após assistir esse video, vocês iriam copiar essas duas questões aqui no caderno de vocês. Pesquise o que motiva as pessoas a se arriscarem na travessia da fronteira do México entre o Brasil. O objetivo dessa questão é vocês pesquisarem sobre o que essas pessoas enfrentam. Existem muitos documentários, vocês podem procurar no Google, né? O que leva essas pessoas? Então, geralmente, o que leva essas pessoas? A busca pela vida, né? Pela vida americana, né? Onde que a vida vai ser melhor nos Estados Unidos, maiores oportunidades de emprego, ganhos maiores. E é o que leva essas pessoas a se arriscarem, né? Geralmente, oportunidade de trabalho e melhor qualidade de vida. Na questão, era pra vocês buscarem reportagens no mundo sobre o tráfico humano. Conversar com a sua família e escrever rapidamente ali em torno de 10 a 15 linhas sobre a vida de pessoas que vivem no tráfico humano, né? Seja ela tanto na questão das mulas, do transporte de drogas, como as pessoas que são exploradas sexualmente ou que são levadas pra escravização, venda de órgãos, né? Vocês podem abordar uma vastidão de informações nessa questão, ok? E na aula 2, tá aqui, ó. Fazer a releitura das páginas 400 e 401 e responder a questão A e B. Então, voltando lá pro livro, né? Iria passar, refazer toda essa releitura que nós já trabalhamos com a questão dos refugiados. E daí, essas questões aqui, ó. Essas questões nós já havíamos feito no caderno, tá? Pessoal, nós já havíamos feito na apostila e corrigido. Então, vocês fariam a leitura dessas páginas aqui, ó. Essas duas aqui que estão juntas. Que vai falar sobre a imigração, o risco de ser um imigrante clandestino. Após a leitura desse texto, copiar no caderno e responder a questão A e B. Questão A. Converte com seus colegas sobre as consequências da ação dos traficantes de uma pessoa para a sociedade. Pessoal, nessa questão aí, vocês também tinham que pensar bem, né? Conversar com os familiares. Buscar mais informações, né? Sobre o que tá sendo abordado nessas questões. Então, o objetivo é que vocês identifiquem as razões que levam as pessoas a se tornarem os imigrantes clandestinos, tá? Na resposta A, espero que vocês entendam e comentem que os imigrantes clandestinos não têm os mesmos direitos dos cidadãos comuns nos países por onde eles passam a viver. Como atendimento à saúde ou acesso à educação. A não ser o Brasil, devido ao SUS, né? A gente acaba integrando esses imigrantes também no nosso sistema único de saúde. E a questão B, pra vocês falarem quanto à opinião de vocês, a ação dos criminosos pode ser combatida? Então, é possível que a gente combata? Então, assim, o tráfico de pessoas pode ser evitado como? Com mais oportunidades de trabalho, melhorando as condições de vida, respeitando a diversidade ético-cultural e religiosa, diminuição da pobreza, entre outras possibilidades passíveis pra manter as pessoas no seu país de origem, né? Porque a gente já conversou sobre isso. Quando a pessoa quer sair, ela quer sair por um motivo. Geralmente por dificuldade financeira, por a família estar passando necessidades, né? A opção de mudar e trabalhar em outro país, geralmente, é mais bem estruturada. A pessoa vai legalmente, né? Então, aqui na questão do crime mesmo, a gente poderia estar abordando isso. Ok, pessoal? Até a meta 3. Abraços!